O que é o mundo? Depois do som, antes de um dia eu sonhei Quer saber? Calma pra você Você merece o que é a mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu tomando gel, tomando cirote Eu tiro na balada, tomando cirote E você se envolver a seriena geladeira Agora se sair de camarote Eu tomando gel, tomando cirote E você se envolver a seriena geladeira Agora se sair de camarote